A primeira apresentação, número 483 e 442, vão cantar pra nós. Vem aqui no palco, Emily Nayara e Erika Vitória. Estão prontas pra lacrar agora e fazer sucesso? Então, produção, estamos prontos? Cadê a produção? Tá todo mundo pronto? Prova Lídia já nasceu pronto, gente. Com vocês, então, Emily Nayara e Erika Vitória. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito E você tenta enxergar a solução e não vê jeito E agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu E foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Mas tem alguém que serve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Escute E lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento E a razão pra ter chegado até aqui E tem alguém que serve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Gente, eu quero no palco Geliel Santos Cadê o Geliel Santos? Uma salva de palco pro Geliel, hein? Meu nome é Geliel da Silva Santos Eu tenho 15 anos Eu moro na cidade de Lucas do Rio Verde E eu vou cantar pra vocês a música Eu Permitir o Vento Estava tudo bem Foi Ele quem nos mandou Vamos para o outro lado Foi a hora em que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte E a tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus é em silêncio E isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio à tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar E basta só uma palavra E tudo vai mudar E o lindo testemunho Você vai contar E se eu falhei Do outro lado Você vai chegar Junto comigo Sofia Gabriele Ela vai cantar E uma salva de palmas pra ela Olha que linda Produção tá pronta Produção Vamos soltar Vamos ali conversar Tudo bem Sofia? Tudo Vou dar um abraço em você Porque você é tão bonita Vai que passa essa beleza pra mim A gente talvez A gente frega e passa Tá pronta pra cantar Sofia? Mais ou menos Mais ou menos não Tá pronta Relaxa Pensa assim ó Mato Grosso tá aqui Pra te apoiar Pessoa A gente não Estamos ou não estamos? Isso aqui se chama apoio Você não se preocupe Que cada pessoa Que está aqui Está aqui pra te apoiar Então vai lá Se joga E mostra essa voz Maravilhosa Tá bom? Eu volto daqui a pouquinho Com certeza Vamos lá produção Gente, quem souber e quiser cantar comigo Eu agradeço Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre nos faltou Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando este bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Olá pessoal, sou o Leandro Ambrósio Do Grupo Empire E começa agora mais um Construindo a Próvia História Vocês sabiam que cada seis empresas Fecham nos primeiros dois anos? Nós vamos dar dicas Para que vocês não fechem Seis em cada dez empresas Fecham as portas Antes de cinco anos De suas histórias O Me Poupe corre grandes riscos De fechar antes disso? Corre O que vamos fazer? Para evitar isso? A gente vai entrar na guerra Se você quer saber Quais são as cinco dicas Para a sua empresa Nascer sem morrer Assista esse vídeo até o final Nem que seja para fazer valer isso aqui Pelo amor de Deus Olá meninos e meninas Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe Canal mais rico do Brasil Esse vídeo eu fiz assim Do coração mesmo Com um pouco do que eu aprendi Ao longo dos últimos três anos Empreendendo Me Poupe começou com uma pessoa só Eu Que paguei esse mico lá atrás Por favor editor Um flashback Arthur eu juro que era pra ser uma metralhadora Nossa Até que eu tô mais bonitinha agora Você tem vontade de abrir o seu próprio negócio? Comente com a hashtag Vou abrir o meu negócio Um Coloque no papel Sem medo O papel não vai te julgar O papel não vai te comer O papel não é o seu sogro Nem o seu pai Que vai te falar que aquilo vai dar errado Então o papel aceita tudo Isso tem um lado positivo E o lado negativo Então você tem uma ideia na cabeça Coloca essa ideia no papel Agora Anota todas as dicas que eu vou dar Até a última dica Para você não esquecer nenhuma delas Porque é importante Você seguir esse passo a passo Dica número dois Não basta só colocar no papel É preciso seguir uma linha de raciocínio Como que eu Sem saber nada Sem nunca ter empreendido Consegui fazer um me poupe dar certo Até agora pelo menos Eu venho do jornalismo O jornalismo trabalha com algo chamado Lead Que são O que Ou seja O que você vai fazer Quem Quem é Para quem vai fazer Quando Quando aconteceu Ou quando vai acontecer Como Onde E por que Então responde Todas essas perguntas Em relação a esse negócio Que você quer abrir E seja Muito específico Sobre cada uma Dessas respostas Quem Não é só quem está fazendo Mas para quem você vai fazer Como Não é só na internet Ou vendendo camisetas É De que maneira Você vai fazer Dica número três Isso aqui Foi muito importante Para eu conseguir fazer Um me poupe Chegar onde ele chegou E eu continuo aplicando Essa dica Dia Após Dia Você vai ter que definir Uma lista das pessoas Que podem te ajudar A chegar onde você quer Se eu queria Um canal muito grande Um canal de relevância Se eu queria chegar A muitas e muitas E muitas pessoas Eu precisava de pessoas Para me ajudar Quem seriam essas pessoas? Fiz uma lista de youtubers Uma lista de jornalistas Uma lista de ex-namorados Todo mundo Que podia De alguma forma Me ajudar E aí Eu coloquei o nome Dessas pessoas A boca do sapo Não Eu coloquei o nome Dessas pessoas Na janela do meu quarto Para eu não esquecer E a cada pessoa Que eu ia conseguindo falar Eu ia pagando E sempre mantendo Contato com elas Algo muito importante Numa carreira empreendedora É você manter contato Com as pessoas Não adianta só você usar Quando você precisa E quando está tudo bem Você esquece a pessoa Não se faz assim Não é assim que se brinca No mundo empreendedor É assim que as empresas Vão à falência E importante Na hora que você for conversar Com essas pessoas Chamá-las para te ajudar Você precisa saber O approach Correto Qual é o próximo passo? Fazer uma lista das pessoas Que vão Te atrapalhar Essa pessoa que vai te atrapalhar Não é necessariamente A pessoa que vai puxar O seu tapete Fazer alguma coisa Para o seu negócio Não dar certo Não Essas pessoas que te atrapalham São as pessoas que dizem Nossa Esse negócio de internet Não vai dar certo Ai Natália Mas você vai pedir na emissão São para essas pessoas Que você precisa criar Artimanhas E alguns artifícios Para saber lidar com elas Você não vai poder Bloquear todas essas pessoas No seu WhatsApp Porque às vezes O seu irmão é essa pessoa A sua madrinha é essa pessoa O seu pai é essa pessoa Você vai parar de falar com o seu pai? Não Mas para cada uma dessas pessoas Que eu chamo de tipo De hater familiar Você tem que criar Uma maneira De se desvencilhar O que eu faço Concordo com tudo Então se alguém fala para mim Natália não vai dar certo Esse negócio aí que você está querendo fazer Nossa Acho que você tem razão Muito obrigada Aí depois a pessoa fala Nossa Mas você fez aquilo e deu certo Você vê menina Que coisa Não é? E a quinta e última dica Montar a sua reserva de emergência Quando eu pedi demissão Atrás Da Rede Record Eu podia Assim Passar fome Come Poupe Durante dois anos Porque eu tinha dois anos De reserva de emergência Para me sustentar Se tudo desse errado E lembrando A reserva de emergência É para você Não para a sua empresa O seu dinheiro é seu O dinheiro da empresa É da empresa Muito cuidado Para não confundir Reserva de emergência É no mínimo Seis meses Do seu custo de vida Para quem quer empreender Eu vou um pouco mais além Se a sua ideia é empreender Monta uma reserva de emergência De no mínimo Um ano Nossa Mas é muito difícil Se fosse fácil Todo mundo enriquecia Precisa de metas Precisa de planos Precisa de muito trabalho Renda Extra Então assista Ouça a lei E compartilha nas plataformas E até o próximo programa Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho